Olá, bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. Hoje nós vamos assistir a primeira parte da história de Dini e Georgia, né? Da série Dini e Georgia, né? Mas a gente vai assistir o casal Dini e Marcos. Então, antes de começar, não se esquece, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like e comentário e bora assistir a mais uma história no canal Nada Faz Sentido. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto, haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou será bonito. Aos demais, boa história! Eu nasci quando a minha mãe tinha a minha idade, 15 anos. Então, eu tive a conversa sobre sexo com 7 anos. Foi uma conversa de sexo bem eficaz. Eu continuo. Eu quero saber o que você tem na cabeça de usar maconha na beira da estrada, dentro do seu cérebro. Agora é legalizado. Para você não é nada. Pode entrar agora naquela casa. Você está de castigo. É grande. Eu estou desembalando, mas eu sei que a gente vai embalar de volta rapidinho. Quê? Pêssego, eu tenho um presente. Quem é você? Meus filhos e eu acabamos de nos mudar pra cá. Eu soube que você tem erva. Eu não consigo dormir isso. Ia me ajudar pra caramba. Valeu, menino. É Marcos. Não use drogas, Marcos. 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 Você é nova, né? Mudou pra casa da frente? De onde você veio não tinha cultura, não? Nunca ouviu falar da Wednesday? Claro que eu ouvi. Ela tem aquela música. Não tem, não. Eu conheci sua mãe ontem. É, ela pode ser bem amigável. Ela pediu maconha. Não foi muito amigável. A gente se vê por aí. Foi mal pelo Marcos. Ele é um babaca. É muito babaca. Você tá me seguindo, vizinha? Quê? Não. A Max me convidou. O que ele tá fazendo? Por que isso tá no meu quarto? Porque ninguém mexe no seu quarto. Vai se tratar. E dá pra sair? Desculpa por ele. Não? Tá, tudo bem. Eu acredito, eu acredito que deve ser muito complicado você ter irmão ou irmã, né? De idade muito próxima a você. Né? Eu não tenho, né? Minha irmã beia há sete anos de diferença de mim. Mas eu acredito que deve ser complicado. Comenta aí quem tem irmão com idade próxima se vocês tiveram muito problema na adolescência. Tô preferida, da Wednesday. Você não precisa ser babaca. Eu sei que não. Quem sabe eu não te dou uma carona. Quando? Em dezembro? Meninas adoram uma foto na moto. Tá, me dá um celular. Marcos, vambora. Eu vou me dar as costas quando eu tô falando com você. Eu não quero você com aquele cara e nem naquela moto. Você não entende. Eu me virei pra te dar todas as oportunidades que eu nunca tive pra, é claro, desperdiçar com o primeiro projeto de showhunter que aparece na rua. C, eu não acabo de chegar numa cidade e já arranjo um namorado novo. Eu vi você com aquele cara. Que cara? Cara, então não vem me dar o sermão sobre tudo que você fez pra gente ter uma vida melhor, porque isso é insuportável. Você tá com o cara? Austin, é... Tá? Vocês querem bater porta? Então vamos todo mundo bater porta. Aí depois de pedir uma cesta de camarões, ele coloca a mão na cueca. Não no bolso, Dini. Na cueca, onde estão as bolas dele. Meu irmão. Ai, a Dini também não. Vocês são tão sem cultura. Ela vai na minha casa hoje pra mostrar a série. Tá, é... O que você tá fazendo aqui? Então esse é o seu quarto, né? Por que você quer saber? Você gosta dele? É, eu gosto. É isso ou o quê? Eu sou só uma amiga idiota da Max, esqueceu? Quem sobe numa janela? Isso não é um filme de estupro do John Hill... Quem beija alguém depois de falar a palavra estupro numa frase? Desculpa, eu sei que você foi no encontro hoje e a Maxine não para de falar como você e o Hunter são perfeitos. Naquele dia você me... Você acha que aguenta dois dedos? Ah, é, claro. Assim tá gostoso? É, tá, sim. Então... É melhor não passar. Essa foi minha primeira. O quê? Nossas mães vão voltar logo daquela reunião, então... Sei lá. Ah, tá. Será que dá pra não espalhar isso? Eu não quero que acabe chegando na Padma. Né, a gente consegue ver aí a imaturidade do Marcos nesse momento, né? Eles tiveram aí uma relação sexual, né? E ele já, assim, quando acaba, não espera nem, né? Já fala assim, olha, não conto pra ninguém não, né? Como se ela fosse chegar amanhã na escola e fala assim, gente, eu sentei horrores no Marcos essa noite, tá? Com aquele megafone assim, sentei horrores. Pelo amor de Deus, né, gente? Quem em consciência vai ficar comentando? Você pode até comentar com um ou outro, mas, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter senso e maturidade, né, Marcos? Paixão ou poder? Paixão, quem nunca se queimou. É quando o poder começa a parecer interessante. É Padma, né? Eu quero falar uma coisa. Sua roupa tava suja. Já tirei. Ah, valeu. Nunca abaixar a sua guarda. Tão de sapatão. Ai, mãe, eu sei que você é a pior lésbica. Exótica. A gente se vê. Minha mãe ficou puta com a mentira. O castigo tá tão pesado que eu quase não venho pra segundo teste. É a festa do segundo ano. É só a noite mais sexy do ano. É quando o segundão dorme na escola. Isso não é só em maio. Você é muito babacão. Tchau. Mais idiota. Ah... Olha, eu sei que as coisas tão estranhas. Não se fala desde, enfim, que você entrou em mim. Então eu acho bem estranho. Isso. Eu tomei pílula do dia seguinte. Eu só queria te avisar. Me fala se a gente tá de boa. De boa? Eu tô bem de boa. Você parece chateada. Chateada? Pois é. Talvez eu até esteja. Falando nisso, parece que é o cara que tem que comprar a pílula. E eu nem tinha um cupom. E eu não faço ideia do que eu tô fazendo. E eu sou uma das sete pessoas pretas da escola toda. E me pegaram roubando. E agora a gente tem esse grande segredo. Foi a sua primeira vez. Foi. Já tomou a pílula do dia seguinte. Deve durar mais um dia. Sai! Bom, eu vou comentar porque eu preciso comentar sobre a janela, né, gente? Eu disse pra vocês. Aqui em casa, se você deixar a janela aberta, vai entrar mocego, vai entrar planta, vai entrar bandido. Vai entrar tudo. Vai entrar tudo, menos o Marcos. Aí a Dini sabe que o cão entra toda noite pela janela dela. Por que ela já não fecha essa janela? Ela já deixa aberto na esperança que ele entre mesmo, gente. Desculpe os fãs da série. Desculpe os fãs do casal. E os fãs da Dini. Mas é isso, tá? Ela deixa aberto porque ela gosta mesmo. E ela fica na esperança que ele entre. A maquiagem funciona melhor se ninguém perceber que tá usando. Eu sei que a minha mãe faz isso porque eu também faço. Se der pra ver onde a maquiagem acaba e o seu rosto começa... Você fez errado. E minha mãe vai deixar eu ir na festa. Ai, que bom. Eu não quero ir nisso sem você. Por que você acha que todo mundo te odeia? Não é assim que todo mundo... Passa o cartão. Ótimo. Aí eles vão assinar e você aperta o Enter. Você disse bem-vindo ao Brewform Café. Posso ajudá-lo? Não, eu disse o que você quer. Sirva com um sorriso. Três dólares e não aceita aplicativo. Ah, olha... Bom trabalho. Bom... Mesmo. Só um detalhezinho. Tenta não ser tão hostil. Com os clientes. Uau, não acredito. Isso que é um parque melhorado. Tá curtindo? Esse negócio todo é insano. O que tá curtindo mais? Isso. Quem nunca, né, gente? Tá ali no meio de alguma festinha. De alguma confraternização. E foi dar uma olhada no espelho. Pra ver como é que tá o visual, né, gente? Todo mundo já fez isso na vida, né? Até mesmo quem tem... Quem sofre de baixa autoestima já fez isso. O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô evitando essa festa idiota. E esse cabelo? Não fala do meu cabelo. Por que tá todo mundo tão obcecado com o meu cabelo? Alternativo. Muito descolado pra curtir. Você me imita assim? É sério. Por que não tá curtindo? Esse lugar tem até pula-pula. Nenhum dos meus amigos vieram. Eu não tenho namoradas. Eu não tenho namoradas. Sei lá, você poderia ficar com a gente. Com os machões? Não, valeu. Eu vou sair dos seus caracóis, viu? Piada? Por causa dos cabelos. Beleza. Eu te acho muito mais rústico do que charmoso. Beleza. Você tá muito exigente comigo, mesmo sabendo que ninguém tá me olhando. É, eu entendo. O Ellsbury é um saco. Eu ainda tô conhecendo, mas eu morei em vários lugares e o Ellsbury não é uma droga. Eles querem que você caiba em uma caixa pré-estabelecida. Se não tira 10 em 7 matérias, você vira um problema. Então eu não tenho um problema de verdade porque eu moro em o Ellsbury. Eu não disse isso. É, você meio que disse sim. Melhor amigo. Morreu ano passado. Eu sinto muito. Tudo bem. Quer falar sobre isso? Não quero, não. Não, para. O que foi? Não, não, para. Eu tô bem. É, quando eu tô bem eu choro descontroladamente. É que eu fui lá pra passar vergonha. De ser tão convincente. Agora vai lá e se divirta. Ignora a Riley. Oi, mãe. Oi? O que tá fazendo escondida aqui? Quantas vezes eu falei pra não deixar ninguém tocar no seu cabelo? Tá terminando. Eu só quero sair daqui. Mas parece que você tava se divertindo bastante lá com o Hunter. Au! Homens são criaturas visuais. Eu já não causo o mesmo efeito que a minha mãe. Pode, mas. O que você achou? Viu? Esse é o problema do pornô. Deixa os caras com uma visão distorcida em que o prazer feminino nunca é priorizado. Ouviram? É o som do tabu sendo quebrado, viu, gente? A de militante quebrou o tabu na série. Quebrou o tabu. É o próprio cartas. É o próprio. O que é isso? 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 O que é isso?